E nesse vídeo comparativo entre o Amazefit BPS lançamento e o Colme P8, vamos ver as diferenças. Claro, são produtos com preços bem diferentes, mas é interessante ver o que cada um oferece e ver qual se encaixa em tal perfil, perfil Y, perfil X, sei lá. Às vezes a pessoa está interessada em um desses dois produtos, mas fica em dúvida porque o preço realmente é bem diferente. Bom, na descrição tem o link de review de cada um, o link do BPS, o link do P8, além do link de compra de cada um, você pode comprar por boleto, cartão e até 6x sem juros. E claro, o link do meu grupo Nutella, se você não participa, é só clicar aí e participar. Bom, só para adiantar a conversa aqui, o BPS é um produto bem mais completo, por isso ele é mais caro. Ele tem GPS, um GPS super preciso da Sony, ele tem certificação 5 ATM, entre outras coisas. O Comi P8 é um custo-benefício absurdo, só que claro, ele é mais simples, ele não vai ter GPS, ele não vai ter essa certificação. Ao decorrer do vídeo, eu vou mostrando tudo para vocês e as principais diferenças. Começando aqui pela questão de acabamento. Apesar do P8 ser bem mais barato, ele também é um produto bem construído. Você pode notar que não tem nada de rebarba, nada de coisa mal encaixada. E se juntou com ele há um bom tempo e o produto até hoje está super resistente nesse quesito. Obviamente, o BPS, um produto de uma marca muito top, que é a Maze Fit, que é uma marca da Xiaomi, também não tem nada disso. Nada de rebarba, nada de coisa mal encaixada, nem nada do tipo. O tamanho da tela dos dois é bem próximo, não tem tanta diferença. Claro, a tela do P8 é um pouquinho maior, pouca diferença mesmo. Só que a tela do BPS oferece umas tecnologias mais interessantes, que depois eu falo para vocês. Mas tem uma diferença de tamanho sim, um pouquinho maior. Falando em acabamento, você tem acabamento, acredite se quiser, em metal, em alumínio, no P8. E no BPS não tem. Realmente, ele fica devendo isso. E claro, eu sempre explico nos vídeos do Bip, BPS, Bip Light ou o que for. A linha Bip não é feita para ser uma linha super bonita, um relógio super bem acabado, aquele relógio de presença. É para ser um relógio custo-benefício, um relógio que não custa tanto, mas que oferece uma boa construção e funções boas. Vou explicar mais à frente para vocês tudo o que o BPS oferece. Vocês vão ver realmente que ele é muito completo. Então, ele não é um relógio que oferece um acabamento premium, não é um relógio que oferece uma tela maravilhosa, um design maravilhoso, mas ele entrega excelentes funções para um preço interessante. Enfim, continuando aqui, então você tem o alumínio no P8. Muito bom esse alumínio, é um dos melhores alumínios nessa categoria. Botãozinho bem acabado. Aqui você tem um plástico no BPS, mas é um plástico de boa qualidade, tudo muito bem encaixado. Botãozinho com outra cor, achei interessante. O BPS tem esse diferencial. Indo para a outra lateral, nos dois é todo liso, não tem nenhum detalhe. O plástico aqui do BIP é um plástico texturizado bem agradável. E aqui é o alumínio muito liso, muito agradável ao toque. Aqui embaixo é um plástico texturizado. Então, aproveitando, indo para baixo aqui dos relógios. O bacana é que os dois têm aquele sistema de plástico texturizado, que eu acho bem bacana. Traz um conforto muito bom. Claro, o BPS é um plástico texturizado com mais qualidade, ele é mais agradável. De qualquer forma, no P8 tem uma qualidade boa, sem dúvida alguma. Mas o BPS é superior nesse quesito. Carregamento é igual, é um carregamento magnético. A diferença é que o BPS tem um carregador mais top, é mais interessante o carregador dele. Mas, na prática, faz a mesma coisa que o carregador do P8. Sistema de batimento cardíaco, que no P8 funciona muito bem. Mas, claro, no BPS você tem um sensor super preciso, que usa uma tecnologia da Xiaomi, a Biotracker, que traz uma precisão absurda no batimento cardíaco. Enfim, questão de pulseira. A pulseira dos dois é removível, bem legal. A diferença é que a pulseira do P8 é uma pulseira removível por pressão. Então, você coloca uma pressão aqui e ela sai. Não tem esse sisteminha que você puxa, que é mais prático. Mas, enfim, funciona tranquilo, é só você se acostumar. A pulseira dos dois relógios é bem bacana, bem macia. Aqui é bem difícil dizer qual que é a pulseira com mais qualidade. As duas são muito macias e muito lisas. Eu acho que a do Bip consegue ser um pouquinho mais lisa, um pouquinho mais suave. Mas a diferença é mínima. O passador dos dois, bacana também, que é um material legal. E no P8 tem dois passadores, enquanto no Bip só tem um. Questão aqui do fecho. No P8 é de alumínio. Aqui parece ser até um plástico. Um plástico muito bom, mas é plástico. Bom, como vocês puderam notar, o BPS é um produto simplificado. Tudo é simplificado nele justamente para ele custar mais barato e poder oferecer funções tops. Então, você tem aqui o fecho de plástico, você tem o acabamento em plástico, uma tela menor. Justamente para você poder entregar mais funções e manter o preço mais baixo. Falando então em tela e conforto, é um produto bem confortável. Eu gostei que a caixa dele ficou um pouco mais alta que a caixa do Bip anterior. Isso porque ele tem novos sensores, novos recursos que precisaram de mais espaço. Na verdade, eu gostei disso. Deu uma pegada melhor para o relógio. Ele está mais ergonômico que o modelo anterior e isso é muito bom. Falando em tela, você tem uma tela muito parecida com o modelo anterior. Mas eu comparei os dois e dá para notar que a tela desse é melhor que a do Bip anterior. É uma tela que oferece um brilho um pouco diferente. É um brilho mais interessante. E cores mais interessantes. Então, eu gostei mais dessa tela do que do modelo anterior. Mas é uma tela legal. Nesses ângulos você consegue ter uma boa visibilidade. Não é nossa, meu, que tela incrível. Mas você tem uma boa visibilidade. Mas o grande ponto forte dessa tela não é nem isso, tá? Essa boa visibilidade aqui com o backlight estivado. É o seguinte. É uma tela feita para quem quer correr na rua, fazer uma bike, uma caminhada. Porque bater o sol nela, você consegue ver a informação tranquilamente, sem ligar o backlight, sem ligar a iluminação da tela. Com a tela sem o backlight estivado, você consegue ver tudo tranquilamente, só com o sol. Então, é uma tela que tem essa tecnologia que é realmente sensacional. Outra tecnologia, a tela fica acesa o tempo todo. Então, tem esses dois recursos que são bem interessantes. Aquilo que eu falei. Eles economizam em vários pontos para poder entregar esse tipo de coisa, que é bem bacana. Bom, agora com o P8 no pulso. Esse também é um relógio muito legal, muito confortável. A pegada dele é sensacional. Apesar da caixa dele ser um pouco mais baixa, ainda assim ele traz uma ergonomia muito boa, um conforto muito bom. Não é à toa que é um relógio que vende pra caramba, muita gente gosta dele. Porque ele traz esse custo-benefício em tudo praticamente. Inclusive aqui no conforto. É bem confortável pelo preço do relógio. Pulseira macia, plástico texturizado. Não vou dizer que ele é mais confortável que o Bip, porque o Bip é bem planejado. Tem uma ergonomia bem legal. Mas não fica muito atrás não. É um relógio bem confortável. Falando em tela. Aqui você tem uma tela LCD comum, mas que é muito boa. Olha o brilho dessa tela. No mínimo não, está no médio. Você consegue ver até tranquilamente a informação. É uma tela bem interessante. Se eu colocar o brilho aqui, estava menos do médio. Vou colocar aqui no máximo pra vocês verem. Olha como é forte o brilho dessa tela. Você consegue ver a informação tranquilamente. É uma tela sensacional. Realmente sensacional. Uma coisa que eu gosto dessa tela é o nível de saturação dela. É um nível bem alto, mas claro, ali, né, equilibrado. Não é aquele alto que é exagerado, que acaba estragando. Não. Tem uma saturação perfeita. As cores ficam muito boas, vibrantes. Bem bonita mesmo. É bem bonita essa tela, tá? Então é um relógio que entrega a tela boa e conforto muito bom. Claro, um pouquinho menos do que o BPS, mas está de acordo com o preço. Bem interessante. Bom, é até interessante comparar as telas. Olha o nível de saturação do Comi P8. Como é alto, né, o nível de saturação. Realmente uma tela mais agradável de se ver, tá? O bacana da tela do BIP é aquilo que eu falei. A tela fica acesa, tem o esquema da tela ficar funcionando perfeitamente com o sol batendo nela. Então cada um tem as suas vantagens, né? Enfim, vamos lá para o sistema de cada relógio. Começando aqui pelo BPS, que tem um sistema totalmente novo, né, em relação ao BIP anterior. Então você arrasta para baixo que você tem vários atalhos rápidos. Inclusive agora tem aqui o modo noturno automático, que ele desativa as notificações automaticamente quando você começa a dormir. Aqui o brilho está no máximo, enfim, tem outras funções ali. Essa aqui é outra novidade, segura apertar e você consegue mudar o watch face já no menu principal. Você tem várias que já vêm na memória, inclusive duas são personalizáveis. Isso é bem interessante, ó, essas duas aqui são personalizáveis. Então você muda as informações de cada watch face e você pode baixar dezenas de watch faces lá pelo seu celular. Bem bacana. Sobre o lado você tem informações de previsão de tempo, batimento cardíaco, esse aplicativo aqui de saúde e atividade física, resumo do seu dia a dia e controle da música do seu celular. Inclusive você tem o controle da música aqui, ó, nesse iconezinho. Sobre o cima você tem as notificações. Apertou aqui, você abre o menu com todos os apps, tá? Então tem ali, ó, status, resumo do dia a dia, batimento cardíaco, aplicativo PAI que é referente à saúde e atividade física. Os modos de atividade física são um relógio bem completo, tá? Ele vai ter esteira, bicicleta ergométrica, levantar peso e academia, natação. Ele é muito completo. É um relógio muito indicado para atividade física. E ele tem essa tela feita justamente para você fazer uma caminhada, uma corrida. É sensacional. Previsão de tempo, alarme, cronômetro, bússola, música, configurações, enfim. Basicamente é isso. O relógio entrega bastante coisa. Vamos lá para o P8. Rasta para baixo você tem aqui os atalhos rápidos também, bem interessante. Para o lado você vai ter os resumos de sono, batimento cardíaco, resumo do dia a dia. Segura o apertado você consegue mudar o watch face. Ele tem essa watch face personalizada também, você personaliza lá pelo aplicativo. Essas duas vem na memória e essa aqui é a que você baixa pelo celular. E tem mais de 200 watch faces para você poder baixar, tá? Então é bem interessante nesse quesito. Rastou para cima você vai ter as funções, resumo do dia a dia, as mensagens de redes sociais, monitoramento do sono, aqui os modos de saúde, batimento, pressão, oxigênio, os modos de atividade física. Ele vai ficar devendo uma adaptação e o modo de levantar peso em academia, tá? Ele vai ter o básico, é correr, fazer uma caminhada, uma bike. Nessa parte o BPS é bem mais completo, sem dúvida alguma. Mas ele quebra um galho, dá para fazer atividades básicas com ele tranquilamente. Previsão do tempo, você tem também aqui o controle de música, controle de brilho, controle da câmera do seu celular, timer, uma lanterna, coisa que o BPS não tem. Funções aqui, resetar, desligar e tudo mais. Então, um reloginho bem completo também pelo preço, ele entrega muitos recursos bons. Falando agora em bateria, certificação, bateria do BPS é imbatível, você vai procurar, procurar e não vai encontrar algo assim no mercado. É um negócio sem dúvida absurdo. 40 dias de bateria no BPS, tá? Isso plugado no celular. Se você desplugar, sei lá quanto vai durar, né? 3 meses? Não sei, vai durar muito. É um relógio que você vai carregar poucas vezes no ano. Bem interessante. O Comi P8, por ser mais barato, é um relógio mais de entrada, né? No caso, o BPS, apesar dele ter aí uma tela simples, né? É um relógio simples em acabamento. Ele é um intermediário. Aqui já, no caso do P8, é um relógio de entrada mesmo. A bateria dele vai durar em torno de 6, 7 dias, que é uma duração excelente para um relógio de entrada. Falando em certificação, aqui é 5 ATM, até 50 metros de profundidade. Então, é um relógio muito dedicado para nadar. E aqui, a IP68, ela é 1,5 metro de profundidade. Dá para colocar na água, mas tem que respeitar esse limite. Então, claramente, o BPS é muito superior em funções e tudo mais em relação ao P8. Já em acabamento visual, não acho superior. O acabamento, eu diria que é igual. É uma construção muito boa, apesar que ele perde na questão de material, né? O Colme P8 tem metal, alumínio. Em termos de design, realmente, eu acho o P8 mais bonito. Ele é um produto mais agradável visualmente. Mas, como eu falei, o BPS não foi feito para ser bonitão, para ser o relógio mais bonito do mercado. Foi feito para ser funcional. Então, se você precisa de um relógio funcional, que não custe R$ 1.500, que tenha um bom GPS, que tenha bons modos de atividade física. Inclusive, ele é muito recomendado para atividade física, para qualquer tipo de atividade aí, academia, fora da academia. Ele é muito bom para natação. Se você quer um relógio para esse tipo de coisa, que a bateria dure 40 dias, cara, difícil encontrar algo melhor que o BPS no mercado, tá? Como eu falei, deixa de lado a questão visual, a questão de acabamento, que é simples, mas é funcional. Agora, se você quer um relógio mais barato, um relógio mais de entrada, mas que seja bacana, que seja bom, eu recomendo, sem dúvida alguma, o P8 é um dos melhores do mercado. Beleza? Então, está aí o comparativo. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra. Fico por aqui e até o próximo vídeo.